Olá, galera! Rafa aqui fazendo mais um episódio da nossa saga de Path of Eccasio. E, galera, vamos embora. Nós terminamos finalmente aqui, né, toda essa parte à direita do Ato 2 aqui. E agora nós temos a terra imundada pra tirar aquela raiz chatonilda que tá lá, broqueando a nossa passagem, né, mano? Eu tirei aqueles bagulhete ali. Por quê? Porque a hora que a gente viajasse para as terras imundadas, iria carregar aquilo. Consequentemente, eu iria perder uma carga dos negócios à toa, porque eu não vou explorar mais as terras imundadas, porque eu já explorei. Logo, a gente vai direto e reto pra dentro da raiz, né, mano? Então, o que eu faço agora? Eu venho aqui e instalo de novo essas Breganite. Isso aqui é level 30. Eu estou no level 25, eu passei de level no final do último episódio para este, supostamente, você deve ter reparado, que provavelmente sumiu, né, mano? Eu subi de level. Sim, eu joguei um pouquinho de leves, só pra dar aquela passada de level. Como eu já falei, eu estou vindo para cá, ó. Então, eu pretendo comprar a Coragem, pretendo comprar a Arte do Gladiador, depois eu venho para cá, pro Destruidor aqui, ó. Arma de corpo a corpo, duas mônes, né, mano? Vai aumentar. Então, quando a gente tiver com as duas mãos, que a minha ideia é essa, é mais pancada mesmo, talvez eu pego essa do Vigor, depois a gente vem aqui da Joia, depois essa aqui, e depois provavelmente essa aqui. E aí, acabou para esse lado de cá, a gente volta a crescer para esse lado aqui, que é ou esse aqui, ou vai ser dos Porrete, ou vai ser dos Machado, ainda não sei. Vai depender de qual arma a gente conseguir no decorrer da partida, né, mano? Aqui até que é chato pra cascalho. Eu lembro que tem uns bichos, uns bichos chatos, mano. Uns meio verdinho, que fica jogando um ataque de longe pra caramba, mano. Mas tudo bem. Ó, isso aqui é legal. Isso aqui eu vou pegar só por pegar agora. Bom, deixa eu ligar o Arauto. Vamos embora, estamos na ruína do Val. O Val é um negócio, é um caso sério do Val. Porque ele aparece em outras coisas, assim, no decorrer do jogo, né? Então, a gente vai ouvir falar bastante de Val, viu? Só quero falar isso aí, ó. O que eu falei dos bichinhos verdes aí, ó. São esses bichinhos verdes aqui, ó. São esses bichinhos verdes. Apesar que eles até que estão fraconhudos. Estão meio fraconhudos, né, mano? A gente matou eles até com facilidade. Essa ruína do Val aqui é bem da hora, mano. Caraca, é sério mesmo isso, mano? Que bicho chato! Bom, vamos voltar pra cá, ó. Porque deu pra ver que a nossa passagem, a gente meio que poderia ter vindo por aqui, por baixo, né? Olha só, tá vendo, ó? Como eu falei, é claro que aqui é sem saída. E provavelmente o caminho nosso vai ser ali pra baixo, né? Mas, vamos embora. Vamos viajando aqui pelas ruínas do Val. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Olá! Olá, que tal? Toma uma porrada na cara, seu animal. Eu sei que aqui, se eu não me engano, a gente só vai libertar a alma do... Do boss, né, mano? A gente vai... Vai meio que libertar a escuridão no mundo. E o... E o boss em si a gente vai enfrentar ele só depois, lá num outro mapa. Longe daqui, não é tão perto daqui. Olha só, hein? Beleza, mano. Vamos pegar o altar de Rayocito. Vamos ver no que que dá, né, mano? Olha só. Bastante coisa com as três cores, né? O que é bem bom, por sinal, né? Mas... Bom, vamos dar a volta, porque eu estou intrigado. É, tá vendo? O jogo... O jogo deixa eu vir pra cá, mas ele não deixa eu continuar pra lá. Então, vamos continuar pra cá, né? Pra baixo. Continuando o caminho aqui para baixo. Porque, provavelmente, aqui a gente logo... Não terá mais passagem. Vocês vão ver. A gente vai chegar num caminho, provavelmente, sem saída mesmo. Ou não, né? Aqui, de repente, a passagem mesmo era o caminho a perseguir. E eu estou aqui já fazendo o caminho correto, né, mano? Às vezes acontece. Você fala... Pô, tô deixando aquele caminho pra trás, né? De fato, eu estou deixando aquele caminho pra trás. Ai, mano. Esses bichos aqui, ó. Eles são muito chatos, ônibus, mano. Deixa eu pegar isso aqui. Porque eu estou achando que isso aqui está influenciando os inimigos, né, mano? Então, se está influenciando o inimigo, por que a gente não vai usar, né? Tá. Nada de mais pra cá, nada de mais pra lá. Vamos ver, né, mano? Vamos ver no que que dá. Seus chatos. Chato, chato, chato. Bom, beleza, mano. Balandragem, essa habilidade é muito da hora. Ô, louco, gente. Vai devagar aí, mano. Muito inimigo pro meu gosto. Vamos lá. Matou, mas esse aqui acabou, né? Acabou, garoto. Pegar as orbs só, né, mano? Mas, assim, que são os itens mais importantes, de certa forma. Porque, como eu falei, eles são... Essas coisas são itens monetários, né, mano? Então, quanto mais você tiver, melhor será. Porque mais money você terá pra comprar os itens, pra você comprar as cossetas no choco, né, mano? Então, você é obrigado a ter essas... Sempre que possível, caçar esse tipo de item. Porque... Ah, mano, ó lá. Tá vendo? Já cheguei. É o que eu falei. A gente, às vezes, corre... Corre diretamente reto pro... Pro objetivo. E aí, ó. Tá vendo? Eu meio que deixei um pouco do mapa pra trás, mas a gente vai explorar agora um pouquinho aqui, ó. Provavelmente não vai ter mais muita coisa além disso aqui, não, né, mano? Apesar que eu não encontrei o altar, né? Eu estou com o altar. Eu tô com o negocinho lá, né, do... Dos meus talismãs da vida. Pra encontrar o altar. Eu não encontrei o altar. Então, estou meio chateado. Nossa, mano. Ó, raspador de vala. Bum, bum. Tomem, seus putos. Miau. Nossa, mano. É muito da hora essa porradeira aqui, viu, mano? Ela é muito boa. Realmente, sucesso abexoluto. É, tá vendo? Não está pra cá. Por alguma razão, eu deixei ela pro outro lado, eu acho. O que é bem triste, né? Porque eu gostaria de ter, mas não tenho. Ficou pra trás. Left behind. Deixei mesmo. Infelizmente, vai ficar. Que é isso aqui, ó. Isso aqui e... O que é isso aqui? Um altar, tá vendo? Eu não achei nem um altar. Ah, não. O cofre eu achei. O cofre eu abri. Bom, vamos lá, ó. Selo antigo. A gente, por enquanto, só libertou. Olha lá, encontro uma forma de eliminar a escuridão agora. A gente abriu o portal, na verdade, né? Ó, Floresta do Norte. Eu... Eu não lembro agora. A gente... Depois da Floresta do Norte, tem depois um outro mapa, né? Então... Que é onde a gente vai realmente encontrar o Val. É... Deixa eu ver se é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, ó. Tem dois mapas aqui agora. É... Tem um que não tem nada, de certa forma. Ele... Como eu poderia falar? Ele é um mapa... Opa! Olha só um amuletinho. Bonitinho, hein, garoto? Bom, isso significa que tem um fantasma por aqui, hein? Olha ele aqui, ó. Porra, acerta o fantasma, meu amigo. Não, ele vai embora, mano! Não, filha da puta! Foi embora. Droga, mano! Eu preciso ficar mais forte. Por enquanto eu ainda estou meio... Meio fraco, eu acho, pra... Pra tá vendo esse negócio aí, mano. Pô, que sacanagem, mano. Porra, eu não posso carregar... Ah, claro que não, né? Eu estou com dois Bregnites gigantes aqui. Eu posso jogar fora, né, mano? Senão eu não consigo carregar o outro aqui. Esse aqui é até bom, é até... Por que que eu tô carregando isso, cara? Não sei porquê, mas tudo bem. Bom, vamos pegar isso aqui. Frasco de vida maior. Não, eu já tenho esse. Beleza. Vamos ver o que é isso aqui. Olha só, garoto. Pena que não é pro meu personagem, né? Pra variar. 10 em todos os atributos. Concede habilidade e pureza de elementos no nível 10. 5 chances de evitar opções elementais. Uau! Poxa vida, hein? É interessante até. Mas, como eu falei, não é muito pro meu personagem, não. O meu, até que não tá tão ruim, né? O meu negocito ali. Então... Meio que eles estão de brincar na... Nossa, ó. Dois. Dois amarelinhos. Nossa, dois amarelos e um... E um laranja aqui, malandragem. Que isso, hein, tio? Bom, moedinha de prata é sempre bem-vinda. Vamos lá. Eu sei que eu tô indo mais ou menos pro lado onde é o mapa. Justamente aqui, ó. O Matagal Horrendo. Ele é um mapa... Por assim dizer, auxiliar. Ele... Ele começa e termina. Mesmo. Então... Ele tem uns bichinhos aqui, tipo uns marsupilame. Aí, ó. Tem os macaquinhos normais. E tem uns marsupilame do... Tipo, uns bichinhos meio estranhos. Ó, não lembrava de ter ursão. Os marsupilame eu sei que tem, mano. Mas os... Aí, ó. Esses marsupilame aí, ó. Que, por sinal, o nome é marsupilame mesmo, né? Parece. Ai, 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 ai. Porra, até que eu tô... Eu tô bem porradeiro mesmo, hein? Deixa eu pegar isso aqui, que assim... Como eles... Eles dão dano de porrada. Na hora que eles se aproximam de mim, eles vão ver o que é bom pra tosse deles, né? Aí, ó. Já fica ele... Tocotá, tachá, meu irmão. Seu animal. Urro! Aqui, na verdade, só é bom pra você meio que subir de level mesmo. Porque é um mapa de level alto. E logo você consegue subir de level, né? O que é sempre uma coisa positiva nesse jogo, como eu já expliquei. É muito importante você estar subindo sempre de level, mano. Porque subir de level significa mais pontos de distribuição na sua árvore de habilidade, né, mano? Então, você sempre vai ter coisas a mais pra distribuir o que é... O que você precisa mesmo. É necessário esse tipo de coisa. Poxa. Os meus negócios estão subindo de level, porque... E eu não posso aumentar as minhas habilidades ali. Porque algumas pedem inteligência, algumas pedem outras coisas. Então, tipo, eu nem pretendo subir, que é... Ó, é que nem essa aqui eu posso porque é só de força, porque é o do... De aumentar o dano. O dano ou adicional de fogo ou adicional físico. Então, eu até posso. Deixa eu aumentar aqui já a habilidade que eu estou fazendo. Essa aqui, ó. Que vai melhorar um pouco a nossa vida, né, mano? Olha só. Evasão, armadura 24 e vida máxima aumentada, ó. Olha lá. De 800 e tanto foi pra 933 a nossa vida, hein, mano? Muito, muito excelente. Eu ia falar. Aqui vai ter uns... Uns bichos mais... Vai ter um mini boss aqui. Só preciso achar o mini boss. Ué. Cadê o mini boss? Não tem mini boss? Era pra ter. Sempre tinha. Às vezes é porque eu estou ainda na dificuldade... Na primeira dificuldade, né, mano? Então, logo... A gente entende que não tem boss porque não é ainda a dificuldade mais difícil. É a dificuldade básica, normal. Eu estou já mais acostumado nas dificuldades mais altas. Que já... A gente já encontra uns bichos mais porradeiros. Nossa, olha o meu tamanho agora, malandragem. Olha o meu tamanho, tio. Olha o meu tamanho, cara. Opa, que isso, mano? Estamos mandando... Estamos ganhando uns bagulhos bem loucos, hein? Olha que sacanagem essa... Esse baú aí. Ele me congelou. Traje, blá, blá, blá. Não, não. Eu poderia voltar pra cidade, né, e vender essas coisas e tal. Porque você pode ir e vir bem na hora que entender. É que eu não estou fazendo muito isso porque eu não estou vendo tanta necessidade, vai. Poderia, poderia. Mas não estou fazendo. Mas poderia sim, mano. Você é livre pra ir e vir... A qualquer momento. Mas... Como eu estou falando, eu não estou vendo muita necessidade, vai. Eu não estou vendo... Eu não estou ganhando itens tão... Pancadões pra ficar indo e vindo, vai. Tá, esse aqui é igual ao meu. Porque quando você vê itens melhores, até beleza, né, mano? Mas eu não estou ganhando muito item bão, 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 né, mano? Só uns itens medianos. Opa, 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 opa. Beleza, você quer dar porrada? Vamos dar porrada então, seu urso safado. Mano, olha esse bagulho de novo me congelando, mano. E me deixa no meio de todo mundo. Esse bagulho tá de sacanagem, hein? Bom, esse urso sabre até seria interessante levar, mas não tenho muito como mesmo levar, não. Não tem como levar. Que droga, hein? E se eu trazer isso aqui pra cá, isso aqui pra cá, isso aqui pra lá, isso aqui pra cá, não dá. Ainda assim, não dá. Bom, beleza, mano. Acho que a gente explorou... Não, não explorou 100% não. Vou explorar 100% porque eu sei que tem também uma... Como é que fala? Tem um esquema. Pô, e como que eu chego ali do outro lado? Nossa, por baixo. Bom, é o caminho da nossa saída também, né, mano? Então, tanto faz. É aqui por baixo, ó. Aqui por aqui. Por aqui. Ok. Vamos, bichinho. Vai, marsupilame. Aquele abraço pra você, meu amigo. Tá. Tá vendo? Explorado 100%. Beleza, mano. Então, excelente. A gente explorou o matagal. O matagal, como eu falei, ele... Ele é um mapa que não tem nada muito além. É só mais pra você subir de level. Pra você, por uma hora ou outra, ganhar um item mais interessante. Como a gente ganhou esse anel aqui, ó. O anel do safira é bem interessante mesmo, hein, mano? Vamos ver. 30% de resistência de fogo, dano incinerário aumentado em 25, dano de gelo convertido em fogo, campo de visão aumentado em 10, inimigos incendiários acertados por você são... Olha lá, mano. Que... Que é isso? Que item maravilhoso. Olha esse aqui. Eu tenho 30% de resistência, mais algumas coisinhas, né? Elementais com arma, blá, 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 mano. Mas olha esse aqui. Esse aqui é tanto igual quanto poderosíssimo. E esse aqui é bom também, né, mano? Se bobear, eu vou até ficar com esse aqui aqui, viu? Eu não tô precisando... O que são 28 de vida mais 8, 36 de vida? Não é grande coisa de vida, assim, né? Eu sei que aqui tem um... Tem um teleporte, né? Pra variar pra cidade. E provavelmente é o que eu vá fazer. Olha lá, agora você viu, mano? Quando ele tá em incinerário, eles explodem, mano, Brau. Por causa desse meu anel novo aí. Excelente, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu sei que o teleporte é por aqui. É, garoto. Bom, vamos lá. Eu sei que chegando no final desse caminho aqui é as ruínas do Val. Caso... Caso a gente... Chegue na porta e eu veja que não tem nenhum teleporte, nem nada do gênero por perto, A gente volta pra cidade porque, como vocês já sabem, eu estou cheio, né, mano? Ah, isso aqui vai aumentar minha... Ah, meu tamanho, malandragem. Olha o meu tamanho, meu amigo. Fiquei um gigante. Fiquei grande, hein? Ó, Macaquito não quer morrer, mano. Olha aí, ó. Por quê? Porque eu vou começar a ganhar itens e não vou poder começar a pegar os itens, né, mano? Então não é tão positivo assim, não. Talvez eu... Eu acho que vou... Vou voltar pra cidade de CCO, viu? Tô achando. Tô só achando, mano. Porque... Senão eu vou me ferrar. Não vai dar certo. Vou ter que voltar sim. Opa! Quem é você, amigão? Ah, podia ter dropado um item da hora pra nós, né, mano? Furar olho... Ó, essa bota... Essa bota é legal, mano. Não é por nada, não. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê a botita? Pega a botita, faz isso aqui na botita. Olha só a armadura aumentada. Raridade nos itens encontrado 8. Resistência, resistência. Porra, já gostei, mano. A que eu tô usando nem é tão... Tão da hora, assim, né? Eu até posso jogar fora. Por quê? Porque ela não é do nosso... Ela é de... De... De level muito mais baixo, né, mano? Então... É... Pra eu vender... Vai... Eu vou ganhar mais dinheiro... Com outras coisas. Ó só, mano. O bichão aqui tá tirando vida minha, mano. Tá me dando porrada, teu. Porra, como assim, mano? Ele reviveu? É outro. É outro. É outro. Porra, não só é outro, como chegou uma aranha também mais poderosa. Caraca, bicho. Bom, beleza. Você encontrará monstros geminados poderosos. Tá. Seria esse aqui, os... Os... Os gêmeos? Provavelmente. Bom, beleza, mano. Vamos voltar pra cidadezinha, vender. Supostamente, encerrar o episódio que já está dando o horário. E no próximo a gente dá sequência, então, pro mapa, né? Que o mapa, como vocês viram, ó. Ele vai mais além. Provavelmente o... A passagem não tá mais tão longe dali, mas... Mas é algo que vai... Vai deixar o vídeo muito maior. E aqui a gente já tem algumas coisinhas a conversar, ó. Beleza, meu amigo. Deixa eu vender, né? Porque... Vendendo, pelo menos a gente ganha... Ganha já os... Os Breggenite. Ah, é, mano. Pra... Pra ser o bagulho tem que estar todos linkados, né? Que nem aqui, ó. Não tá linkado, não ganho. Não tá linkado, não ganho. Foi meio burro, talvez, mas... Tudo bem, tudo bem. Beleza, mano. Vamos vender. Vamos guardar primeiramente as coisas, né, mano? Tá. Itens. Deixa eu guardar isso aqui, aqui. Nem sei onde guardar isso aqui. Vou guardar aqui. Ah, o anel eu vou... Ah, o anel eu podia ter vendido, né? Mas tudo bem. Isso aqui eu vou guardar aqui, porque eu não vou usar. E agora o resto é tudo item monetário, como eu falei. Porque, por enquanto, a gente não tá comprando ainda. A gente não tá fazendo ainda, sabe? Assim, não tem necessidade. Eu ainda não usei nenhuma sucata pra melhorar a minha armadura. Não melhorei nada. Então, a gente ainda está no modo mais... Mais básico, né? É, porque eu posso já adiantar que logo, logo a gente vai, sincero, necessitar, né, mano? Dessas coisas. Então, vamos embora. Ahn, tá bom. Vamos conversar com todo mundo. Nada demais, né, mano? Só conversinha paralela. Aqui a minha não vai vender nada mesmo. Acho que só no próximo ato que eu vou ter a minha habilidade que eu a desejo. Ahn, blá, 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 blá. Faremos isso, brevemente. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o like, comente, compartilhe, coloque as vezes nos favoritos. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, pra ter mais Path of Exile no canal. E vejo você num próximo episódio. Um grande abraço. Fui! 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 Eeeeee!